Como é que vejo a camada juvenil no sentido da literatura? A minha opinião é muito subjetiva, muito pessoal mesmo, que ainda no contexto ambulano há muito que se trabalhar quanto à literatura. Precisamos de maior massificação, maior qualificação, maior estimulação por parte da camada juvenil a aderirem, a amarem a literatura. Antes de mais, eu queria fazer uma definição da literatura. Dizer que a literatura é uma forma artística de transformar o nosso pensamento em escrita. Eu vou muito pela pergunta que me coloca. Os jovens precisam de ler. Há uma necessidade tremenda na realidade do nosso contexto de buscarmos a literatura? Porque é através da literatura que vamos poder ter uma compreensão global dos fenômenos decorrentes da nossa realidade social. Então, é importante que os estudantes leiam. Leiam. E nesse ato de ler, é importante também que elas tenham uma atitude crítica perante a literatura. Devemos ler, devemos reler e devemos criticar. Então, devemos buscar cada vez mais constantemente a literatura para podermos assim termos a capacidade cognitiva, a capacidade intelectual, a capacidade argumentativa e também a capacidade interpretativa. Quando há uma exiguidade, quando há a falta da busca da leitura, a falta da busca da literatura por parte dos jovens, nós notamos que vamos encontrar uma massa de jovens com um pensamento totalmente superficial. Então, é importante e é urgente que haja a estimulação, estímulos concretos para que os jovens busquem a literatura, leiam realmente, para que assim tenhamos então jovens com uma visão de águia, jovens que possam contribuir de forma prática para o desenvolvimento de Angola. Ok, nesse sentido, qual é o conselho que deixa aos jovens para que eles gostem da literatura? O conselho que eu deixo aos jovens é que busquemos a literatura, leamos mais, pesquisemos mais, porque devemos nos habituar a essa rotina da literatura. Primeiramente, começando de uma forma embrionária a gostar da literatura, vai ser um pouco trabalhoso, mas, com o tempo, vão sentindo o gosto, o prazer que o livro dá ao homem. Então, não se extinga essa tendência de lermos, vamos buscar a literatura, vamos nos habituar. É um hábito, o hábito de leitura é um hábito e deve ser praticado até nos encaixarmos totalmente neste hábito de ler. Podemos ler duas páginas de um livro, temos que planificar os livros mensais que temos a ler, planificamos e costumamos a ler cinco páginas, duas páginas, até ganhar o traquejo de ler livros com maior volume. Ok, muito obrigado pela oportunidade. E no caso da literatura, no local ou então, conforme o teu ponto de vista, existe déficit de bibliotecas no nosso país ou então simplesmente os jovens não gostam de leitura? O problema que me coloca é um problema de estrutura, um problema conjuntural, é um problema de políticas. Devemos entender a política como uma forma de organização do Estado, não de uma forma de apontar o dedo a um partido B a um partido X. A política é uma forma de organização da realidade social. Então, deve haver políticas execuíveis sobre a literatura, sobre a estimulação da literatura. Deve haver, de forma concreta, as bibliotecas comunitárias. Então, estas bibliotecas comunitárias vão impulsionar os jovens a ler. Mas isso passa concretamente por políticas. Aqueles que fazem a política devem elaborar como prioridade a literatura. Porque o desenvolvimento de um país depende do nível de cultura, do acesso ao livro. O livro é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do homem. Então, a acessibilidade deste livro passa também por políticas governativas que visam ajudar o jovem a ter acesso a estes livros, para que assim possamos ter jovens, crianças cultivadas. Jovem, cultos e não curtos. Porque temos muitos jovens que são curtos e não são cultos. Então, devemos nos cultivar cada vez mais, buscar a literatura como uma fonte do saber. Concernando as redes sociais, como é que vejo a camada de venil na utilização das redes sociais? É muito problemático falar disso, das redes sociais. Eu penso que os jovens devem estar cultivados a usarem as redes sociais em parâmetros mais positivos. Eu penso que tem se buscado muito a questão do uso com desvantagem das redes sociais. Mas, se pudermos nos cultivar mais, podemos buscar mais bases morais, bases religiosas. O uso passa muito por problemas também da educação. É preciso educar o jovem a poder usar as redes sociais de forma a não denigrir, de forma a poderem respeitar a dignidade do outro, a dignidade da pessoa humana e usarem assim, então, todo este elemento para o benefício próprio, como benefício do bem comum de Angola. Ok, e no caso, concernente a literatura e as redes sociais, acha que os jovens estão mais inseridos nas redes sociais ou então na literatura? Os jovens estão mais inseridos nas redes sociais. É evidente que os jovens estão mais inseridos nas redes sociais e nessas redes sociais eles encontram fundamentalmente futilidade, mediocridade. Então, deve-se quebrar isto, mas passa fundamentalmente com o problema da formação dos jovens. Os jovens devem estar formados, devem estar educados, devem ter a cultura de poderem usar essas redes sociais de forma a garantirem a sustentabilidade, a formação, a formação intelectual, cultural e artística também. Ok, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.